Novamente juntos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Eduardo Guimarães, um estudioso das epístolas de Paulo e as regras de sua conduta. Nada melhor que você, Eduardo, que tem estudado tanto sobre Paulo, né? Tenho lido bastante, dona Helena. Me aproximei do pensamento de Paulo. Além do que nós já conhecíamos de Paulo, nosso movimento, eu me aproximei dos textos dele, tentando entender o pensamento difícil e complexo do apóstolo Paulo. Por que Paulo foi tão necessário à sua época? Porque a vida de Paulo é tão importante para o cristianismo? O cristianismo passa a existir única e exclusivamente por conta de Paulo. Porque veja que bonito, nós falamos num programa anterior sobre a coragem, a força de Pedro e que Jesus escolheu Pedro por sua coragem e sua força, mas ele escolheu Paulo. Exatamente, mas depois escolheu Paulo e há um registro muito interessante em Atos Apóstolos em que ficou muito bem acertado que a Pedro competiria o trabalho junto aos judeus, o cristianismo junto aos judeus, e a Paulo o trabalho de cristianização dos pagãos, dos gentios. Os dois, Paulo chega a dizer que o Espírito falava por Pedro, então ficou acertado que as tarefas dos dois eram diferentes, embora trabalhando ambos em prol do Cristo. Qual é a origem das epístolas? Que influência exerceram na organização do cristianismo nascente? As epístolas, elas nasceram a partir de eventualidades, de situações levadas a Paulo e que ele, na dificuldade, na impossibilidade, às vezes, de comparecer a essas cidades, ele achou por bem escrever. Então, o primeiro aspecto que a gente tem de considerar quando estudamos as epístolas de Paulo é não acharmos que elas sejam, todas elas, pelo menos, tratados teológicos, como se Paulo estivesse falando coisas para serem repetidas e continuadas ad eternum, indelevelmente, para sempre. Não. Situações, problemas, episódios, situações problemáticas que surgiam, ele, então, se pronunciava a respeito daquela situação e essas cartas continuaram. A senhora mesmo deve ter várias cartas do Chico, várias correspondências do Chico, em que não se pode dizer que essas cartas são mandamentos do Chico para o movimento espírita, são orientações do Chico para o movimento espírita, são maneiras que o Chico tem de pensar a respeito de determinados temas. Eu acho que isso até aconteceu com Kardec, não? Possivelmente, com o codificador, temos aí a expectativa de alguma coisa sair nesse sentido. Mas, as cartas de Paulo, elas têm esse valor, porque algumas, elas não têm o cunho teológico, de doutrina, mas elas edificam, sim, um pensamento cristão. O cristianismo passa a existir exatamente a partir desse caráter universalista que Paulo deu ao cristianismo, enquanto ele era ainda uma seita judaica. Porque a transmissão dos ensinamentos de Jesus não se deu exclusivamente na forma de mediunidade. Por exemplo, ele tinha também mediunidade. Mas, bonito isto, ele foi pela lucidez, não pela parte mediúnica. É, tiveram as inspirações, várias nas igrejas falavam, inspirados. O Paulo tem um trabalho, a primeira de Coríntios, fala muito dessa comunidade que falaram inspirados, mas eram cartas, eram falas conscientes, lúcidas, dele escrevendo ele mesmo, Paulo. E quais os pontos básicos das cartas? Bom, aí seria, em verdade, as cartas, elas diversificam de assunto, né? Seria difícil nós dizermos os pontos fundamentais de todas elas. Talvez as duas cartas mais importantes de Paulo, que tenham realmente caráter teológico, é a carta aos romanos e a carta aos gálatas. A carta aos gálatas antecedendo a carta aos romanos. Então, essas duas cartas, admite-se realmente que sejam cartas teologais, que sejam cartas que trazem um cunho teológico profundo. Depois tem a primeira e segunda de Coríntios, onde ele trabalha muito bem essa questão da comunidade cristã, como deveria se comportar uma comunidade cristã. E a carta aos filipenses, a carta chamada Carta da Alegria, né? Carta a Filemon, uma pequena carta. Mas as cartas de Paulo são muito diversificadas. E algumas que são tidas como sendo de verdadeiramente deles, dona Helena. E tem outras que dizem não serem deles. Teriam sido de algumas pessoas ligadas a ele, não necessariamente Paulo. Ele pregava a caridade? Mas que caridade? É, o Paulo tem diversas formas de falar da caridade. A mais conhecida é aquela, né? De 1 Coríntios 13, em que ele fala, compara o amor. E algumas traduções colocam caridade e outras traduções o amor. Eu prefiro a tradução com o termo amor. Então, é muito conhecido o amor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, Paulo, a caridade de Paulo é essa, da doação da pessoa estar à disposição da outra, como ele esteve durante toda a sua vida. Paulo fala sobre o dom do discernimento. Em palavras de vida eterna, ele fala que se tivesse, falasse todas as partes mediúnicas e tudo, mas não tivesse o dom do discernimento. O que é isso, o dom do discernimento? Ele chega a dizer lá em Coríntios, ele fala de que melhor a pessoa falar inspirada com o discernimento do que falar em línguas. Ele chega a dizer, porque a pessoa que fala em línguas, aludindo, possivelmente, ao fenômeno de xenoglossia, né? Aquela em que o médium fala línguas diferentes. É, sobre isso. É, que seria o caso do fenômeno, né? Em verdade, então, ele diz, mas esses fenômenos ficam com a pessoa. A mensagem em idiomas fica com a criatura só que experimentou. A mensagem, quando ela é expandida, quando ela é falada, inspirada, ela se expande para todas as pessoas. Então, ele preferia a mensagem inspirada aos fenômenos de xenoglossia. Por exemplo, o dom do discernimento hoje, falta muito em tudo. Sim. Porque realmente a pessoa, uns vão ao pé da letra, outros no sentido próprio de suas necessidades. Mas falta o discernimento, né? Exato. Qual é a posição dele sobre a mulher e sobre a família? Porque há tanta coisa que se fala de Paulo, que Paulo era contra as mulheres, né? É, é uma questão muito pontual. E realmente, há uma fala dele, principalmente em Coríntios, em que ele faz toda uma consideração. Mas há algumas críticas em que uma fala dele mais veemente seria uma carta que não seria dele, que é a carta a Timóteo, onde ele teria uma política mais, que seria misógina, né? Mais contrária à mulher. Esse é um ponto que merece consideração. Agora, nós temos de entender de novo que Paulo não estava escrevendo uma teologia. Ele estava se posicionando com relação a uma época. Se lembrarmos, por exemplo, da recomendação que ele dá lá à comunidade de Corinto, quando ele se refere a que as mulheres não cortassem os cabelos, né? Que mantivesse os cabelos longos, alguns estudiosos dizem que havia uma tendência de que Corinto era uma cidade cosmopolita, em que as mulheres tinham muitas facilidades, como se fosse uma região portuária, em que havia muita prostituição. Então, havia uma tendência das mulheres em cortar os cabelos nessas que se ofereciam, que estavam ali a favorecer relacionamento com os homens. E ele, então, quando escrevem a ele, relatando esse episódio, ele diz, bom, então, que não cortem as mulheres nossas, elas não cortam os cabelos para efeito de diferenciação. Mas, de novo, há de se considerar um contexto, há de se considerar uma época, um momento, e não imaginar que Paulo estava dando diretrizes ao longo do tempo. Há de se pensar, dona Nena, e isso é muito interessante considerarmos, que quando Paulo escreve as cartas, ele não sabia que as cartas dele iam figurar um dia no Novo Testamento. Ele não sabia que as cartas dele seriam depois, 100 anos mais ou menos depois, seriam escolhidas para fazerem parte de um livro que seria lido por milhões de pessoas em mais de 1.500 idiomas. Agora, por exemplo, não tem propósito da mulher ficar de cabeça comprida? Exatamente. Então, é muito interessante considerar que nós temos hoje uma perspectiva dos textos que foram mantidos hoje. Mas Paulo não tinha essa ideia, assim como Jesus, não tinha a ideia de que aqueles pensamentos iam ficar. E nem Paulo que isso faria parte do Novo Testamento. Paulo escreveu como escrevia para uma comunidade, sem saber que isso um dia faria parte do cânone do Novo Testamento. As próprias cartas do Chico aos amigos... Boa, bem lembrado. Existe uma controvérsia, umas coisas que eles tomam isto como diretrizes. Exatamente. Às vezes o Chico está dizendo para só aquele amigo. E numa situação específica. 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 Exato. Agora, aquilo é aplicado para centenas de pessoas. Mas Chico disse isso. Não, o Chico se enquadrou para aquela pessoa. Era necessário. Exatamente. Então, nós temos sempre que lembrar que a época de Paulo, Paulo não escreveu imaginando que esses escritos seriam mantidos, guardados, e que nós teríamos acesso a eles dois mil anos depois. Essas cartas foram mantidas em códigos antigos, é do quarto século atualmente, mas ele não tinha essa perspectiva de que aquilo era um texto para a eternidade. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Eduardo Guimarães. Paulo era amoroso, teve noiva, queria constituir uma família. Não podia ser contra a família, de maneira nenhuma. Em verdade, Paulo tinha um senso de urgência, a escatologia de Paulo. A ideia dele de que estava tudo tão urgente, tudo tão próximo, de que a vida das pessoas, segundo ele, ele dizia, bom que vocês não se casassem, vivessem como eu. Porque, segundo ele, estava tudo tão próximo a acontecer. Então, quem está como está, fica. Porque o tempo, ele dirá, o tempo se fez curto. Porém, ele mesmo vai dizer, nessa mesma epístola aos coríntios, ele vai dizer, mais é preferível casar do que viver abrazado. É melhor que a pessoa se constitua do que... Do que desregrado. Exatamente. Então, nós vemos, ele colocou cada um em suas necessidades. Exato. Não especificamente, o que servia para um, servia para todos. Isso. E muita gente estuda Paulo superficialmente. De verdade. Nosso movimento pessoalmente. É assim, superficialmente. Paulo disse isto, sobre caridade. Então, a caridade tem que ser feita assim, como disse Paulo. Claro, mas é de uma maneira um povo, de outra maneira outros povos. Exato. Não é? Paulo pregou a unidade em torno de Jesus. E o que vemos na atualidade é um estímulo ao sectarismo, a preconceitos. Porque instituições religiosas se desviam dos ensinamentos cristãos, que são tão claros. A grande mensagem de Paulo, principalmente nas suas principais, nas suas duas principais epístolas, Gálatas e Romanos, é exatamente a visão universalista. Ele disse, não há gregos nem judeus. São todos de Cristo. São todos os povos. Então, a grande mensagem de Paulina é no sentido de que todos, independente das condições que tenham, todos merecem a aproximação com Jesus. Então, o que mais encanta em Paulo é exatamente esse seu caráter universalista. O cristianismo se transformou ao longo dos séculos. Sem o trabalho de Paulo, teria sido pior? Porque a gente viu quanta coisa foi enxertada através desse milênio. Exato. Sem Paulo, seria pior? É, eu não posso dizer, dona Helena, mas o fato é de que Paulo traduziu Jesus como ninguém. É, depois de Cristo, naturalmente, o vulto mais importante do cristianismo, da doutrina cristã que nós temos. Se a senhora me permite, já que estamos falando para os nossos irmãos espíritas, Há um aspecto interessante de que o cristianismo chegou ao ocidente exatamente através de um fenômeno mediúnico. Paulo estava numa gruta, em Troade, quando um varão macedônico, um espírito se aproxima dele e diz, passa a Macedônia e vem ajudar-nos. É quando, então, Paulo sai da Ásia e vai para a Europa. Nesse momento é que chega o cristianismo na Europa. Se não fosse Paulo e se não fosse esse fenômeno mediúnico acontecido com ele, o mundo teria de ser outra coisa, seria outra coisa que não é essa que nós temos hoje. Então, o cristianismo deve muito a Paulo também, né? Totalmente a Paulo, basicamente a Paulo. Jesus edificou uma mensagem revolucionária, onde se refere à mensagem quanto à prática. E Paulo traduziu essa mensagem do Cristo como nenhum outro apóstolo. Emmanuel trouxe muito do pensamento de Paulo. Por quê? O Emmanuel traduz um Paulo sob uma perspectiva espiritual muito alta. O Emmanuel, ele filtra Paulo através de uma dimensão mais alta. Não é exatamente o Paulo das epístolas. O Paulo das epístolas é um homem extraordinário. Mas eu diria que Paulo, filtrado por Emmanuel, é um Paulo além daquele que é visto ou percebido pela epístola. Mas o próprio Paulo, escrevendo no capítulo 12 aos Coríntios, ele vai dizer Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu. Então, por esse homem eu me vanglorio. Mas não pelo homem que sou humano desse eu me vanglorio. Então, o próprio Paulo tinha essa percepção de que existia nele uma dimensão espiritual mais alta, que talvez, a meu ver, o Emmanuel tenha captado, e um Paulo, que é o Paulo dos seus textos, das suas mensagens, lembrando de que ninguém pode ser conhecido através das suas epístolas, de suas cartas. A criatura, ela é muito maior do que a carta. Ninguém se traduz através das suas cartas. Então, o espírito de Paulo, possivelmente, foi visto por Emmanuel de uma dimensão mais alta. Podemos afirmar que ele, Emmanuel, apresenta o resgate e a compreensão desse pensamento? Porque nós vemos quanto Emmanuel também fez questão de confirmar na obra de Chico o pensamento de Paulo, né? É verdade, é. Algumas propostas do Paulo nós vemos, conseguimos ver na obra de Emmanuel. Mas, a meu ver, o que o Emmanuel faz do Paulo é uma obra edificante, que nos leva às lágrimas, todas as vezes em que a gente lê, mas apresenta um Paulo de uma dimensão sobre-humana, de uma dimensão do infinito. E alguns temas de Paulo, das epístolas de Paulo, aí esses alguns deles não são tratados na obra de Emmanuel. O que você fala a respeito do livro Romance sobre Paulo Estevam, por exemplo? Então, o livro Paulo Estevam, para mim, hoje, na minha concepção, é um livro em que o Emmanuel viu o Paulo da dimensão dele, de uma dimensão além, de uma dimensão espiritual. É desse homem incorruptível, é desse homem que Paulo fala, projetado no mundo espiritual, que era muito maior do que o Paulo humano, o Paulo da Terra. Então, se nós quisermos ver, talvez, o Paulo na sua intimidade, na sua alma, nós temos o livro Paulo Estevam como sendo uma chave, nesse sentido, reveladora. Mas, no que se refere à teologia de Paulo, o pensamento de Paulo, sobre diversos aspectos da vida, aí precisamos de outras obras também. Deve ser lido, exatamente, porque as pessoas leem o livro Paulo Estevam e se detêm só naquilo. Estudar Paulo é muito importante. Nós vemos, por exemplo, religiões evangélicas que estudam Paulo por uma visão completamente diferente da nossa. Dentro de uma visão reformista, luterana, não é? E aí também é uma visão, a nosso ver, distorcida. Tem surgido escritores, pensadores, gente de grande conhecimento, de grande erudição bíblica, que tem feito trabalhos extraordinários na área do pensamento de Paulo, que são obras muito interessantes, que merecem serem conhecidas por nós também. Então, o Paulo, tanto o apresentado pelo catolicismo, quanto o Paulo revelado depois com a reforma luterana, também é um Paulo, vamos dizer, adaptado a uma realidade de uma época, a época de Lutero, a própria perspectiva de Lutero, né? Na medida em que ele tinha aquele afã de vencer o seu lado inferior, ele adota a fé como sendo o único caminho para se chegar a esse estado de descoberta interior. Mas é um capítulo interessante, é um material extraordinário que nós temos procurado um certo aprofundamento. Eu perguntei sobre o romance, depois exatamente a outra visão, e a visão de Lutero, porque para chegarmos à visão espírita, porque nós vemos que há diferença de estudar a personalidade de Paulo e o que ele falou completamente diferente. Exatamente. A partir de interpretação, né? A partir de um determinado contexto, se entendeu Paulo de um jeito, dentro de uma ótica totalmente reformista. E o Paulo, de novo, Paulo não escreveu para a Igreja Católica, Paulo não escreveu para a Igreja Protestante, Paulo escreveu para o ser humano e muitos dos conceitos dele nós podemos adotar para a vida de hoje. Os tempos se aproximam, tudo indica que serão dificuldades renovadoras. Não é o problema, o tempo se aproxima, 2019 está aí, nada disso. Não. São renovadoras. Haverá espaço para a humanidade seguir Paulo? É esperar muito? Não, acredito que não. A humanidade vai amadurecendo, ela vai crescer, e ela vai poder entender a mensagem libertadora de Paulo. Ele, eu diria, senhora, que é um nome extremamente contemporâneo, principalmente numa época em que há desrespeito pelas diferenças. Paulo é universalista, Paulo vai ter uma consideração extraordinária pelos diferentes. Então, Paulo se faz necessário, principalmente nos dias de hoje, em que há tanta intolerância religiosa, a tanta divisão, exatamente, falta de respeito pelo outro, preconceitos, e Paulo vai ser realmente um bálsamo, nessa época de resistência, de xenofobia, de tanto preconceito que nós vivemos. Eu não disse que nós seríamos uma excelente pessoa no programa Vida da Vida para falar sobre Paulo. Paulo deve ser estudado, compreendido, nada melhor que o Eduardo para isto. Nós teremos novamente muito assunto sobre Paulo, porque ele está traçando planos muito bonitos. Até a próxima semana, se Deus quiser, Eduardo. Obrigado, Ana Liana. Legenda Adriana Zanotto